Marilice, vem lá, cando com pressa! Bom dia, Ben, eu vim comprar o material escolar da minha princesinha. Bom dia, do que você precisa? Bom, primeiro ir... Batman! Ah não, Marilice, caderno do Batman não, pode devolver. Já disse que não, se eu ficar de birra eu não vou levar nada. Vixe, Ben, desculpa, mas olha, a gente vai levar esse caderno aqui da Barbie. Ok, caderno da Barbie. Pera aí, Marilice, fica com a moça que eu já volto. É, então o seu é o caderno da Barbie, né, garotinha? Batman! Ai, mas a sua mãe falou que era o da Barbie. Batman! Voltei, o que foi, Ben? A sua filha escolheu o caderno do Batman. Mas eu escolho o da Barbie, é o que eu escolho, não o que ela escolhe. Criança não sabe de nada, não, é a minha vontade. Ah, entendi, então vai a Barbie. Ai, Batman! Ah, ok, o Batman! Barbie! Então Barbie? É, Ben, foi o que eu falei, coloca na cesta. Batman, Batman! Barbie, eu tô a Barbie. Bem, eu não vou falar de nome. Ok! Eu acho que o da Barbie vai combinar melhor com você, boneca. Pronto, Ben, não foi tão difícil assim. Marilice, larga, moçinha, larga, larga, larga! Desculpa, Ben, é que ela tá com sono, mas enfim, você tem história da sua filha. Bom dia, campeão, você trabalha aqui? Não, eu tô sem o que fazer e vim perder a paciência no mercado. Trabalho sim, do que você precisa? Então, eu quero saber o valor do arroz. Tá na placa, não sabe ler, imbecil? Ah, sim, os preços ficam nas plaquinhas. Ah, entendi. E o preço do feijão? É, o preço tá na plaquinha. Ah, beleza. Licença. Mas você sabe me falar onde ficam essas plaquinhas? Fica no meio do seu. Senhor, as plaquinhas ficam debaixo dos produtos, é só ler? É que tá muito pequena, não consigo enxergar. Você quer que eu esfregue na sua cara? Bom, então, deixa eu te ajudar. É, o arroz está a 23 reais. E esse aqui que tá sem preço, é de graça? Devem ter tirado a plaquinha desse, mas esse está... Não, o quê? Se tá sem preço, é de graça. Eu quero te dar um soco de graça. Não, senhor, veja bem. Tá na lei, se tá sem preço, eu vou levar sem pagar. Não, mas é que... Então eu vou chamar a polícia. Chama, que eu tô louco pra comentar um crime. O senhor está um pouco equivocado. Mas o cliente sempre tem razão. Só se for na sua casa, porque aqui o cliente sempre apanha. Calma, senhora, a gente não pode resolver isso de outra maneira? Depende, o que você tem a me oferecer? Bom, hoje é seu dia de sorte. O senhor é o cliente número mil e acabou de ganhar uma viagem com tudo pago. Ah, sério? Pra onde? Pra casa do cara... Ei, Verônica! Lá de cachorra! Nós estamos organizando as líderes de torcida pro Interclass da história. Calma, o meu garoto Jean com G chegou! Ai, eu não sei o que as garotas veem nesse garoto. É, ele é tão... Feio? Irritante? Dito? Sexy? Como é que é? Ai, tá bom, eu confesso. Eu sou apaixonada pelo Jean com G. Então dá um oi pra ele. O quê? E aí, meninas? Ah, oi, hein? Eu sou a Verônica com carro. Ah, eu sei quem você é. Ah, jura? É, eu sou bem famosa por ser gostosa. Não, você é a Esquisita do Nono A, que só usa rosa. Ah, não. Essa aí é a Marina Jorge. Como é que é? Enfim, querem se inscrever pro Interclass da escola? Ah, então você tá me chamando pra assistir um jogo seu? Ai, isso é tipo um dente. Eu aceito. O quê? O que é tão engraçado? Se liga, Esquisitona. Eu nunca sairia com uma loser que nem você. Ah, o que? Ah, eu gostei dele. Oh, my God, você tá chorando? Não, é só acreditar cá. Tá, chega. Bem, a gente vai resolver isso. Como? Tiffany, pega o blush. E Julia, me dá a sua escova. Vamos deixar a Verônica linda. 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 Ok? Ok. Dois para parte 2. E aí, ela tá pronta? Calma, Tiffany. É difícil transformar uma esquisita em uma gostosa. Como é que é? Pois é, lembra quando foi sua vez, Tisha? Será, minha amiga? Sorry, amiga. Ah, pronto, acabei. Uau, você tá linda. E aí, preparada? Preparava. Oh, my God, as pessoas acabam e chegaram. Pera aí, quem é aquela? Verônica? Verônica. Verônica, é você? Óbvio, Jean. Eu nunca vi uma gostosa antes. Uau, Rick, você tá diferente. Você ganhou até peito. É papel higiene. Calada, rata. Ah, eu sempre tive. Ah, eu tava pensando. Se você ainda quiser ver um jogo mesmo... Ah, eu aceito. Sério? Não. O quê? Se liga, esquisito. Eu jamais sairia com um loser que nem você. Lixo. Como é que é? Ai, garota, vocês viram isso? Arrasou, Verônica. Obrigada, Marina George. Até que você não é tão podre assim. Ah, eu sei. Então, eu tava aqui pensando. Já que fizemos tudo isso juntas e tal, agora nós somos, tipo, amigas? Nunca. Loser. Ah, mas que pena. Maria Elissa, você empirra porque a gente tá super atrasado. Ai, ai, eu quero chocolate. Ai, ai, ai. Deixa eu te esquisar depois. E se reclamar, eu vou te dar pro homem do saco. Ai, ai, ai. Sai da frente, vagabundo. Sai da frente, vagabundo. Ei, Maria Elissa, você não pode repetir o que a mamãe fala, não. Ai, ai, ai. Chocolate, chocolate. Maria Elissa, você vai apanhar. Ai, 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 ai. Ai, bravo. Maria Elissa, fica quietinha. Boa tarde. É, boa tarde, policial. Como vai? Documentos do carro e habilitação, por favor. Ah, claro. Só um minuto. Ah, oi, mocinha. Tá tudo bem? Ela não é minha mamãe. O quê? Ah, Maria Elissa, agora não é hora. Ah, senhora, eu vou precisar dos documentos dela também, por favor. É, então, seu policial, veja bem. Eu saí de casa atrasada e meio que esqueci todos os documentos. Ah, você é filha dela, mocinha? Não. É, claro que é. Para com isso, princesinha da mamãe. Senhora, por gentileza, saia do veículo. Não é minha mamãe. É, ai, ela é tão engraçadinha. Maria Elissa, o que a mamãe falou que ia te dar depois? Pro homem do saco. O quê? Então sequestra? Como é? Bem, jamais. Maria Elissa, mamãe ia fazer outra coisa. Fala pra ele. Me bater. Ah, como é que... Ah, não, é isso não. É aquilo que a mamãe falou pra você agora há pouco. Sai da frente, vagabunda. Ela tá só brincando. É coisa de criança. E por que ela inventaria tudo isso? Porque ela tá com sono, bem. Vai, eu, 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 eu. Ô, Samanta, que fedor é esse? É cheiro de piranete. Eu não acredito que essa vaca ainda estuda aqui. Quem é essa loser? Kailene Luciana, a maior piranha do terceiro ano. E por que você odeia ela? Porque ela cometeu o maior erro de todos os tempos, tio. Exagerou no blush? Não. Ela roubou meu mar. Soca, 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 soca. Ah, beijo, bloca. Ah, olha se não é a pirralha do nono ano. Ah, Verônica, você fala a língua dela, por si. Não, amiga, mas deixa eu tentar. Pó, pá, 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 pá. Ai, que engraçado. E quem é você mesmo, Gatona? Verônica com K-loser. Mais conhecida como a dona da escola. E você? Kailene Luciene, Gatona. Mais conhecida como o carro do branco. Ou como a maior piranha do terceiro ano. Pois é, né? Cada um usa o que tem de melhor. E no seu caso, que não tem nada, faz o quê, tio? Ah, todo mundo fica sem ar quando eu passo. Claro, com esse bafo de bosta, a gente prefere nunca aspirar. Bafo? O Poucas Ideias não reclamou, Samantinha. Ah, sua boca de puta! Ah, vem cá! Ela está aí, ela está aí, ela está aí. Eu e você, na sede da escola. Ela se tá, Gatona. Ah, eu aceito o desafio, sua vaca. Então que vença, mas peito. Curta a parte 2, tia. É o seguinte, Matias. Regra número 1, sem objeto. O feito falsificado dela conta? Regra número 2, sem golpe baixo. Ainda bem que eu quero socar até em cima de ti. E regra número 3, sem cheiro radioativo. Então fecha a boca, bafoto. Como é que é? Valendo! Pimenta dela, tio! Ah, vem cá, essa pessoa! E essa rodinha é carrega dela, amiga! Ah, você me empolga, sua parede! Samanta, não! Samanta, o que você fez com ela, Luz? Eu avisei, não mexe com as vilãs do terceiro, sua piranha. Ei, sua otária! O quê? Encosta na minha amiga de novo e a sua cara vai conhecer meu tá. Você não é legal para, minha garota? Meu para é com mulher, não com galinha. Mel? Pode vir, então, sua vaca! Uou, que trânsito é essa? Ai, poucas, até que enfim você chegou. Fala pra essa piranha que você é meu. Seu? A gente só ficou uma vez, Carlinhos. Como é que é? Ah, então você está solteiro, bandido mal. Eu sempre estive, princesa. Ah, o que ela tem que eu não tenho? Ah, um bom óleo e tudo. Cabelo? Ah, quer saber? Eu vou chamar meus parceiros do terceiro ano e vai todo o notebook. Ah! Ah, calma a boca, minha f... Ah! Oi, licença. Positivo, boa tarde. É, boa tarde. Você pode me informar onde tem uma cafeteria com tomada para eu carregar meu notebook? Ah, sim. Só um minuto, vou verificar para o senhor. Tá, mas por favor, rápido, porque ele vai descarregar e eu preciso dele. É, o cliente está perguntando se tem alguma cafeteria com a disponibilidade de tomada para o uso de coworking. Aham. Aham, positivo. E aí? Bom, o senhor sabe onde fica a cafeteria? Não, por isso eu vim te perguntar. Certo, o senhor vai para o segundo andar. Tá, segundo andar. Não, perdão, fica nesse andar. Tá, então é nesse andar. Não quer dizer o senhor vai descer para o térreo. Ah, entendi. Então o primeiro desce para o térreo, é isso? Não sei, o senhor sabe? Por que não, moça? Precisa carregar logo meu notebook. Só um minuto. É, o cliente está com urgência para achar... Uma cafeteria com tomada. Uma cafeteria com tomada para... Para carregar meu notebook que está descarregando. Para carregar o notebook que está descarregando. Positivo. Ué, acabei de receber a informação que infelizmente não possuímos nenhuma cafeteria com tomadas aqui no show. O quê? Por que você não falou antes? É, o cliente gostaria de saber o porquê não falou antes. Ah, quer saber? Deixa quieto. Obrigado por nada. De nada. Foi um prazer. Bom dia, classe. Vamos sentar no que a aula já vai começar. Ah, oi, Jobs. Tem alguém sentado aqui do seu ladinho? A Melissa, minha namorada. Ué, eu não estou vendo a sua namorada aqui. Então, será que eu posso sentar? Não. Oh, thanks. Já que você insiste. Bom, turma, hoje nós iremos falar sobre a origem do feminismo. Feminismo? Cheguei na hora certa. Senhorita Melissa, você está atrasada. E você é um homem. Calado. Sente-se que vamos continuar a aula. He he, Jobs, você é tão crazy. Ei, a minha cadeira virou galinheiro? Ah, sorry? Sai do meu lugar se você quiser continuar viva. Seu lugar? Eu não estava vendo o seu name aqui. É, mas você vai ver ele na minha ficha criminal. Menina, silêncio. Vai logo, garota. Essa cadeira é minha. Não é mais. Se der incomodada, fica em pé. Eu quero coitar seus pés. Ah, Jobs, faz alguma coisa. É, Giovanni, faz alguma coisa. Tá. Oh, ele é tão cute. Sai! Não! Ah, sai do meu lugar! Não, eu não vou sair! Sai! Ai, Tietchan, essa selvagem me agrediu. O que eu nem toquei em você, escandalosa? Já chega. As duas eu tenho que fazer um trabalho em dupla sobre feminismo. O quê? Eu não vou fazer nada se ela continuar sentada no meu lugar. E eu não vou fazer nada se ela sentar nesse lugar. Feminismo é com hip... Não, foi pra você. Ué, amigo, o que foi? Não, ali, ó, está me encarando. Amigo, respira. Não, relaxa. Estou tranquilo, estou tranquilo. Me olhou de cima a baixo. Amigo, calma, não faz barraco. Não, não, que otário, perdeu a c*** na minha casa. Eu quero cancelar meu plano. Mas, senhor, o que aconteceu? Aconteceu que a conta veio dois reais mais caro esse mês. Vocês não me acham cara de palhaço? Mas, senhor... Não adianta falar nada, eu sei dos meus direitos. Ah, você quer abrir um processo? Vocês querem que eu vá invasir o barraco mesmo? Tudo bem, senhor. A gente consegue fazer um desconto no valor do seu plano. Pode ser? Foi bem perfeito, obrigado. Comprou a cadeia de motorista, tio Otário, por onde anda? Amigo, vai com calma aí. Ele cozinou pra mim? Amigo, calma. Já vou. E aí, você não falou que ia quebrar minha cara? O quê? Fica deborçando os meus amigos, ri quando a gente passa. Ah, eu nunca fiz isso. Ah, nunca fiz isso? Vem cá! Amigo, você é barraqueiro. Não, eu só pago ódio com ódio. Só quem dou. Ah, eu quebrei tudo porque ele não quis devolver meus dez centavos? Estou errado? Bom, como sou psicóloga, eu tenho que dizer que você é uma pessoa extremamente impulsiva e que não sabe lidar com seus sentimentos. Como é que é? É, você tem que saber expressar o que você sente de outra forma. Ah, acho que eu já sei como. Ah, que bom. E fazendo o quê? Quebrando sua cara, filha da... E aí, Samanta, topa zoar pro senhora Vera? Eu não, tio. Da última vez deu ruim. Relaxa, dessa vez ela só vai infartar. Ih, parça, falando do capeta. Bom dia, pro senhora Vera. Como é que a senhora tá? Pior agora, pro seu lugar. Ah, filho do caralho. É o seguinte, eu vou passar um terço de cinquenta páginas e dar o visto hoje. E quem não copiar, a divertece. Não sei o que é pior, tio. Copiar ou decifrar esse garranjo que ela chama de letra? Quem disse isso? Ah, quem foi o senhor em educação, tio? Olha o respeito com a nossa mestre, parça. Pode prosseguir, professor. Copiando. Oh, se liga, se liga. Quem foi o engraçadinho? Ah, não vão falar. Perfeito. Ah, já chega. Eu tô saturada de vocês. Vocês tão lindos o quê? Eu tô cagada. Isso eu não sei, mas tá um fedor de merda. Isso, Valentino. Oi, oi, professor. Pra fora. Onde, professora? Por quê? Eu disse pra fora. Ah, você não pode falar com ele assim, não, tio. Isso aí é abuso de autoridade. E quem tiver do lado dele vai junto. Ah, promete, professora. Esse moleque é o cão. Te amo, velho. Ah, então é assim, professora. Fechou, então. Eu saio, mas eu saio de cabeça erguida, falou? É isso aí. Tia, eu ligo pro... Pizza ria mais a pizza que sempre te satisfaz. Boa noite. Boa noite. Eu queria pedir uma pizza. Nossa, jura. Como é? Interferência. Qual sabor? Hum, eu vou querer meia calabresa e meia... Portuguesa, entendi. Que portuguesa? Portuguesa. Todo mundo que pede meia calabresa, pede meia portuguesa. Um pessoal sem criatividade, sabe? Não, eu quero meia portuguesa e meia brócolis. Brócolis? Brócolis, algum problema? Nenhum, é você que vai comer. Ah, mas que atrevimento. Vai querer mais alguma coisa? Sim, o mais importante, sem azeitonas, tá? Na de brócolis ou na de calabresa? Nas duas, sem azeitonas nas duas. Hum, bebida? Manda um guaraná que o meu acabou. Ah, e sem azeitonas, tá? Já entendi, senhora. Pagamento? Vai ser no cartão. E sem azeitonas, tá? Anotado! Ai, finalmente! Ah, mas que me deu! Cuide pra parte 2 no perfil do guaraná. Atenção, Lulu, ah, vou entregar a prova de vocês. Ah, eu com certeza tirei 10. Arthur, nota 5. O quê? Ai, Alagantara, se ferrou, seu neto. E essa foi a nota mais alta da Arthur. Como é que é feita, parça? Melissa. Ah, então você vai me dar nota baixa só porque eu sou mulher, feminista e girl e fora do padrão? Perfeito. Não, eu te dei nota baixa porque na prova inteira você só falou de machismo e patriarcal. E o que eu escrevi de errado? A prova era de matemática, machista. Isso vai pro Twitter. Oh, rapaziada, vocês tiraram o quanto? 4, 3, 2, 1, 0. Ganhei, cachorro. Gente, é mais como eu te pedi ajuda e você falou que tava com a amnésia. Mas é claro, você queria a resposta da pergunta no dia da prova. É porque eu ia querer antes. Prof, você tem que entender que a gente tem muitas matérias pra estudar. Ah, e o problema é de vocês. Eu também tenho muitas provas pra corrigir. Ah, e o problema é seu. Como é? Tudo que caiu na prova eu dei em aula. Agora me explica. Por que vocês não aprenderam? Ah, porque você não explicou direito. Eu expliquei a matéria mil vezes, Verona. E todas foram ruins. Melhor ilusão. Meu senhor, eu tô passando mal. Lá que a gente quer tirar o ciclo. Ele vem tirando o ciclo da vida. Arthur, alguém ajuda ele, gente. Eu só vim pra esse nerd, tio. Eu queria saber porque você me deu zero na questão 3. Ah, porque a questão 3 era a pegadinha, né? Pegadinha, tio? Isso aqui virou certo? Hum, mas tá tudo bem, Samanta. Você quer que eu te explique a questão pra você entender onde você errou? Ah, agora eu quero mais...